Pô, quando você ia num arcade, num shopping, por exemplo, as máquinas de flip ficavam abarrotadas e eu tinha que pedir pro meu pai me botar no colo pra eu conseguir ver. Eu pedi pro meu pai me botar no colo, meu pai me segurava assim, porque você não conseguia chegar na máquina pra ver. Pô, eu queria até jogar em Street Fighter online aí com a galera, tá instalado aqui. Nem sei mais jogar essa porra de além. Eu lembro que a última vez que eu joguei eu meti a porrada na sub, os subs são muito fracos. Eu lembro que o Nego falava que jogava pra caralho, não sei o que, eu botei aí e destruí os caras, mano. O maluco sabia dar todos os combos. Caralho, o cara sabia dar todos os combos, mas eu não conseguia defender voador e banda, mano. Ah, é, eu joguei no teclado, eu tava jogando no teclado, eu sei, mano. Ganhei de geral jogando no teclado. É porque quando eu era pequeno, eu jogava Street Fighter no teclado, no computador. É, aí eu acostumei. Dava Hollywood, tudo no teclado. E o teclado ficava perfeitinho, porque aqui no insert, pgdown, pgup, ficava certinho. Era como se fosse o meu arcade, tá ligado? Os três de cima soco, os três de baixo chute. Arcade da pobre tudo. Meu cunhado queria me dar um controle de arcade que ele comprou. Agora eu falei, pô, não tem espaço, cara. Não, mas se você for ver, jogar jogo de luta no teclado é bom, cara. Porque, tipo assim, no analógico, você não consegue dar os golpes, na minha opinião. E aqui no teclado é tudo como se fosse digital a parada. Os comandos dos jogos de luta são pra frente, pra baixo, pra frente. Então é muito fácil jogar no teclado. Não consigo acertar a minha lua no teclado. É porque eu joguei muito Street Fighter, muito Mortal Kombat no teclado. Eu jogava muito Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 3 também no teclado. Super Street Fighter 2, Street Fighter 0, Street Fighter 02, acho que 03 também. Um Street Fighter que eu joguei pouquíssimo foi o 3. Street Fighter 3 eu joguei no PC também, né? Mas eu não lembro se era emulador. Os outros eram versão de PC mesmo. É, o Street Fighter 3, ele... Ele saiu pro PC, o Street Fighter 3, de verdade? Acho que não, né? Ele saiu pro Dreamcast na época. Ah, eu joguei também... X-Men, Children of Atom... No PC que eu jogava. Eu jogava... Street Fighter vs. X-Men no PC também. Dead or Alive eu nunca joguei. Outro jogo que eu nunca joguei, que eu sempre quis jogar, era Soul Calibur. Quando eu vi Soul Calibur assim na internet, eu ia falar... Caralho, que jogo... Na internet não, Cybernet. Eu ia falar assim, caralho, um jogo incrível, mano. Naquela Apple, videogame na cara pra caralho, né? Dream Quest. Todo mundo chamava o joguinho de Dream Quest. Eu jogava Toshiden, quem lembra dessa porra? Vocês jogavam isso aqui? Não! O do PC já tinha jogo em 640 pra 480 nessa época. Era super VGA. Eu nunca gostei de Killer Instinct. Esse Killer Instinct me lembra Clive Fighter, já lembram? Sigaira pica, mano. Esses jogos eram caros na época Eternal Champions Caralho, esse jogo era carão, mano Era o jogo que tinha Mais Mega Do Mega Drive na época Ele era caro por isso Esses jogos de luta Faziam muito sucesso na época Por causa dos arcades Quando você ia em um arcade Num shopping, por exemplo As máquinas de flip Ficavam abarrotadas E eu tinha que pedir pro meu pai Me botar no colo Pra eu conseguir ver Eu pedia pro meu pai Me botar no colo Meu pai me segurava assim Porque você não conseguia chegar Na máquina pra ver E eram aquelas telas gigantes Talvez fosse de 29 polegadas Que você ficava quase dentro Estou assim na parada E os arcades Eles eram máquinas Era tipo um embarcado Tinha um hardware próprio Vamos ver se a gente acha Um arcade original Mas será que era original Esse aqui? Caraca, o Mortal 2 Era muito bom Eu joguei muito Essa porra Mas eu joguei muito Muito, 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 muito Muito, 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 muito Joguei muito Eu sabia de todos os fatalities De todo mundo De cabeça Fatality Babality Friendship Tudo De tanto que eu joguei Essa porra Todos os golpes De todos os jogadores Assim De tanto que eu joguei Essa porra Onde você aprendia Tinha uma revista Eu comprei uma revista Na época Que tinha todos os golpes De todos os jogadores Aí eu aprendi Porque antigamente Eu não tinha essa porra Hoje em dia Tu vê no menu do jogo Pô O próprio Street Fighter Eles podiam voltar A fazer o Street Fighter Como era o 3 Né Era tão bonito O Street Fighter Com gráfico desenhado O boneco Viraram o Elefantize No Street Fighter 5 Não Acho que ela virou Elefantize Tem um Dead Oralive Novo E agora A mulher Não só Mas que ela Não Parece que é igual Tekken O boneco Kiko Igual Tekken Também Então Aqui Que é igual оп O O O É O jeito É É Ro Das É Obrigado.